Com um novo grupo anunciado, muitos estudantes encheram o ginásio da Uni Evangélica em Anápolis em busca da tão esperada primeira dose da vacina contra a Covid-19. A expectativa era para todo mundo sair curado dessa doença, né? Para parar de morrer gente aí. E o sentimento é bom, viu? Realizado, viu? Teve gente que chegou antes da abertura dos portões e passou três horas e meia na fila. Mas valeu a pena. Fiquei meio com medo, mas sinto um alívio. Estou 10h às 7h da manhã e muito bom estar aqui. Anápolis começou nesta quinta-feira a vacinar pessoas cadastradas acima de 18 anos. Foram sete pontos só para a aplicação da primeira dose. Os outros grupos continuam recebendo os imunizantes. Vale lembrar que a vacinação na cidade segue para as crianças de 12 anos e adolescentes com comorbidades entre 13 e 17 anos. E em poucos dias a campanha já tem bons resultados. O cadastro está liberado para quem tem 12 anos completos. Quem tem um pouquinho a mais que isso aguarde a liberação, né? Porque o pessoal fica tentando no sistema cadastrar 13 anos, por exemplo. Ele não está liberado. Somente de 13 a 17 anos. E nós vacinamos um grupo bastante importante de adolescentes com comorbidades até esse momento. E a gente sabe que por parte das famílias era uma expectativa muito grande poder contemplar esse grupo nesse momento. Com a maioria de jovens, adultos e idosos contemplados na vacinação, não tem desculpa para adiar o compromisso. Seja para a primeira ou segunda dose, se ela estiver atrasada. E são dos mais novos o convite e a conscientização sobre a importância de ser imunizado. É muito importante completar a imunização, que não protege não só a gente, mas também todos aqueles que estão à nossa volta.